Uma coisa está provada, não tem jeito. Pra onde o goiano vai, leva saudade no peito. Com seu jeito sincero e um sorriso estampado, admira o que é belo e está sempre inspirado. A alegria é constante, a simplicidade é presente. E a todo instante, é generoso com a gente. Leva gosto pela tecnologia, ninguém duvida, é verdade. Gosta de paz, harmonia e celebra amizade. Se ele te convida, aceita e vai junto. Com o goiano por perto, nunca falta assunto. Pode ser um cafezinho ou um suco gelado. A alegria do goiano melhora tudo ao seu lado. Certas coisas, pra gente, ninguém mexe, é sagrado. Gostamos do simples, fugimos do complicado. Vamos sorrir, chorar e se emocionar. A toda hora, em qualquer lugar. Quer vir junto? Atenda esse chamado. A gente quer você sempre do nosso lado. TVA Anguera. Vamos juntos.